Olá e sejam muito bem-vindos, sou o Arca e bem-vindos a Distant Wars 2, aqui no canal do Arca, mais prazer ter vocês comigo. Galera, a primeira coisa que eu quero fazer é agradecer você que deu um respaldo positivo, deixou aquele like, deixou aquele comentário no primeiro episódio, falando pra gente continuar a campanha. Eu vou continuar essa campanha enquanto tiver interesse de vocês, tá bom? Muito obrigado de verdade pra todo mundo que apoiou aqui essa ideia. E eu vou pedir de novo, galera, se você quer que essa série continue, se você gosta desse trabalho, cara, desce aqui, deixa aquele like na moral, sabe que o conteúdo aqui é de qualidade. Se você é novo no canal, se é muito bem-vindo, considere se inscrever, assiste esse vídeo aqui primeiro, veja o que você acha do conteúdo. Aí se você achar que vale a pena, galera, inscreve aqui no canal, ative o sininho, compartilha aí com seus amigos, porque isso ajuda demais o canal a crescer, ajuda demais a dar uma força no meu trabalho aqui, tá bom? Então, galera, é o seguinte, tá? No primeiro episódio, nós começamos a nossa expansão galáctica, né? Nós estamos pesquisando algumas coisas aqui nesse momento, ó, Space Station, Expanded Civilian Chips, e depois melhorar o nosso Warp, depois ainda melhorar o nosso reator de fusão. O que que acontece, galera? Tem algumas coisas que eu quero comentar aqui com vocês. Nesse momento, deixa eu até fazer aqui, olha só, nós temos uma nave de exploração, que é essa nave aqui, eu vou colocar ela pra explorar automático, porque eu não quero ficar clicando, eu não quero perder tempo microgerenciando. Microgerenciar, galera, até seria melhor, mas desde que eu ficasse muito de cima dessas coisas que estavam acontecendo. Por enquanto, eu vou ligar o Auto Exploration aqui e boa, tá bom? Outra coisa que eu quero fazer, nós vamos clicar aqui na nossa Terra Natal, eu vou mandar que mais uma nave de exploração seja feita, ó. Traveler, né, Exploration Ship, vamos construir mais uma aqui, perfeito, ok. Pra gente conseguir explorar essa galáxia aqui mais rápido, né, esse sistema aqui mais rápido, o nosso sistema mais rapidamente. E ele já vai vir com, eu não quero Full Automate, eu quero Auto Explore, pronto, ok. Eu não quero ele totalmente automatizado, eu quero que ele simplesmente explore automaticamente aqui. Tá ótimo, é basicamente isso que eu quero mesmo. Beleza, nossa nave de construção, ela tá aqui paradinha, né, não tá fazendo nada, tá ali só olhando pro... Ela acabou de fazer uma estação de direção ali, na verdade. E aqui, galera, nesse lugar aqui, ó, nesse lugar aqui, nós temos também Krypton, Argon e Caslon. Lembrando que Caslon é combustível. Tá bom, várias dessas coisas aqui a gente já pegou naquele outro planeta, salvo engano, ele tem basicamente as mesmas coisas. Argon, Krypton e Caslon, basicamente a mesma coisa. Só que aqui é mais uma fonte, tá? E eu meio que gosto de ter mais uma fonte aqui, então a gente vai mandar construir mais uma estação de direção aqui, que pode dar mais grana pra gente também, tá bom? Então deixa isso aí acontecer. E eu quero fazer uma modificação aqui na nossa queue de pesquisa, galera. Olha só, a nossa queue de pesquisa, a gente tá fazendo ali as Space Stations, que eu falei que a gente vai fazer os Resorts, né, o lugar onde a galera vai pra olhar a vista e paga pelo turismo e coisas desse tipo. A gente tá habilitando aqui as naves de transporte, né, ali, tanto as naves tanqueiras, que são as Fuel Tanks, quanto as naves de passageiros, né, de transporte de pessoas, né. Então a gente tá habilitando elas. Só que, galera, eu tava dando uma olhada aqui, né, isso aqui eu vi depois realmente fuçando aqui. E salvo engano, em Distant Worlds Universe não funcionava desse jeito, então isso aqui é novo. Vou até mostrar aqui pra vocês. Agora, galera, nós temos que habilitar, cadê? Aqui, módulo de transporte. O módulo básico de transporte não vem habilitado, a gente não tem esse módulo. Então a gente não sabe fazer o design da nave e nós também não sabemos colocar o módulo de transporte de pessoas lá dentro, né. Não vai funcionar, né. Então isso aqui a gente tem que pesquisar também, eu vou habilitar aqui. Deixa eu subir aqui. Depois que a gente fizer essas duas pesquisas, nós podemos ir pra Basic Transport System. Galera, tem muita coisa aqui pra gente fazer, eu quero colonizar, eu quero fazer muita coisa aqui, mas enfim. It is what it is, né, galera. A gente tem que esperar aqui. Deixa a velocidade máxima aqui acontecer. Essa nave aqui já tá saindo pra explorar. Vamos ficar de olho aqui, inclusive deixa eu numerar elas. Control 1, Control 2. Você deveria tá com autoexploração ativo. Por algum motivo não tá. Tá sem missão. I don't know. Vem pra cá. Cadê? Você é? Vem. What? Por que que eu não consigo? Ah, isso aqui são asteroides. Ok, isso eu explico. Para. Apesar de estar automático aqui, ele não tá explorando automático. É, sei lá. I don't know. Sinceramente não entendi. Vem pra cá. Pra esse cinturão de asteroides aqui. Why? Por que que eu não consigo dar comando? Sinceramente não entendi. Ok. Que que é isso? Um novo... Um novo espião apareceu. Legal. Ok. Thank you. Ah, você tá sendo construído. Ok. Ok. Uh. Tá bom. Tá under construction ainda. Tá bom, tá bom, tá bom. Ok. A nave não tava pronta. É. Eu que fui... Que fui aloprado aqui. Tá se movendo pra um spaceport. Eu não tenho spaceport. Qual spaceport? Eu não tenho spaceport. What? Ahn... O que a gente tinha achado no último episódio, galera? Ele moveu direto pra cá. Eu não me lembro desse spaceport aqui. Ah, é comum, galera. Tá? Ah, é de background do jogo que houve uma grande guerra estelar entre algumas raças aí e tudo mais, etc. E depois só sobrou muito pouca gente que sabia dessa história e tudo mais. Enfim, existe um background desse jogo assim. Então é comum você encontrar ruínas. É comum você encontrar spaceports abandonados. Naves muito mais avançadas do que a sua abandonada, né? É comum isso acontecer. Eu não sei exatamente como que tá funcionando a mecânica aqui dentro do jogo agora, mas antes, no Distant Worlds 1, quando encontrava alguma coisa desse tipo, você levava uma nave de construção lá e desconstruía aquele objeto e meio que pegava parte da tecnologia pra você, certo? Você tinha alguns avanços em algumas tecnologias ali. É bem interessante esse processo, pra ser muito sincero. Esse cara tá chegando. Galera, meu mouse tá uma porcaria. Se alguém souber quem vende mouse... Ai, 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 eu adoro. O que a gente tá fazendo aqui? Pera. Ah, olha só. Então, eu quero sim investigar esse spaceport, por favor. Investiga aí. Investiga aí. Level local. Investiga aí. Investiga aí. Tá bom. Tá indo investigar, não tá? Tá indo investigar, eu acho. Tá vendo. Perfeito. Investiga aí, porque eu quero saber o que que rola aqui. Isso é isso? Ah, ele tá indo pro Computer Core agora. What? Ancient Core. Data. Tá bom. Isso aqui vai dar o que pra gente? Possível fazer Savage. Ok. Eu acho que é possível também. Vamos ver. Nave de construção. Posso clicar aqui? Yes! Pick up. Hello there. Venha pegar o negócio. Beleza, ok. Legal, legal, legal. Galera, eu não sabia, tá? Eu chutei que seria a nave de construção por causa da minha experiência em Distant Worlds Universe, tá? Mas legal, beleza. Então, a gente continua explorando. Inclusive, deixa eu construir também. Vamos lá. Eu quero construir mais uma nave de construção aqui. Eventualmente, eles vão se precisar, então eu já vou fazer ela de uma vez por todas. Faz uma nave de construção aí também, por favor. Ah, e outra coisa que eu tô notando aqui, é a nossa corrupção, ela tá em 16%. Tá ok, não tá ruim não. Mas eu já vou fazer mais um... Eu já vou recrutar mais uma brigada de defesa ali, tá? Mais uma brigada de defesa ali, não vai fazer mal pra gente não. Ok. Ah, o que eu descobri? Isso? Homem. Alguma tranqueira aqui? É nada. Realmente é nada ali. Ok. Beleza. A gente tá explorando esses outros planetas. Tem uns planetas aqui ao redor também que a gente já deveria estar explorando. Opa, explorando. Inclusive, exploramos. Emerald's Crystal e Polímerum. Eu tenho uma... Eu tinha uma regra que eu seguia no Distant Worlds, galera. Universe. Basicamente, eu decidia se era bom minerar um lugar ou não, pelo seguinte sentido. Ou era um recurso que eu precisava muito, né? Ou era um recurso de extremo luxo, né? Também, ok. Automaticamente, você já vai querer minerar isso. Ou, galera, a soma dos recursos aqui tem que dar pelo menos 100%, né? Pra valer a pena colocar uma estação de vineração. Essa... Esse planeta aqui, em particular, ele dá 80%. Então, em teoria, ele não é tão bom assim. Só que são dois recursos estratégicos, recursos comuns, que... Que a gente não tem. A gente não tem, né? A gente não consegue coletar isso em lugar nenhum. Então, tem isso. Completou a construção da base do Space Port, tá bom? Então, tem boa missão aí, sei lá. Ah, o que é isso? A nova nave de construção completa. Perfeito, ok. Então, já que a nova nave tá pronta, né? Deixa eu até achar ela aqui. O que você tá fazendo? Tá automatizada. Ah, eu não gosto do fato de ser tá automatizada, mas tudo bem. Vou colocar manual, vai. Você pode construir o Space Port lá, tudo bem. A gente vai... Ah, agora eu tenho que reconstruir esse Space Port. Deixa eu ver. Pera aí. Ahm... Me... Não. Não, 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 não. Pera aí. Ah, tem que ser aqui mesmo. Tá, aqui as naves abandonadas. É, eu tenho que reparar e depois investigar. Me parece que é isso, galera. Ok. Deixei. Deixei eles fazerem. Automático. A gente fez as estações de pesquisa. Legal. Dependent Space Station Research. Perfeito. Ah, isso aqui era a nossa pesquisa que a gente tava fazendo, né? E agora a gente vai liberar as novas naves. Ok. Perfeito, ok. Tranquilo. Isso aqui é o planeta lá que a gente acabou de dar uma olhada. Galera, meu mouse tá uma porcaria. O zoom out dele tá muito ruim. Eu realmente preciso trocar meu mouse. Ah, tá bom. Como é que tá aqui? Isso aqui são os boscaras. Ah, galera. Isso aqui, né? Eu tinha comentado no último episódio. Nós achamos esse planeta aqui. Em particular, esse planeta tem Zentabian Fluid e Necroz Stone. E eu tinha comentado pra vocês que Zentabian Fluid é um dos três recursos mais luxuosos, né? Mais raros que tem dentro do jogo. E de fato é, tá? E de fato é. O único problema é que esse povo aqui é boscara, né? E os boscaras, galera, são pessoas que nos odeiam. Fazer amizade com esses caras vai ser bem difícil. Deixa eu até mostrar aqui pra vocês. Agora, cara, tem isso aqui. É maravilhoso. Quando a gente clica aqui em boscara, né? Tem aqui falando. Eles são incetóides extremamente agressivos, etc, etc, etc. Só que o principal, galera, é isso aqui, ó. Com os Akdarians, que somos nós, né? É menos 100% de relação com a gente. Ou seja, fazer um relacionamento com esses caras vai ser, assim, insanamente difícil, tá? Então, mesmo aqui na parte de diplomacia, com os boscaras aqui, ó. Eles já estão bravos com a gente. Os caras nos odeiam. Deixa eu ver se a gente consegue mandar uma grana aqui pra eles. Ai, não, não. Isso aqui tá automático? Não, eu não quero automatizar isso aqui. Tá zoando. Então, assim, é pra levar uma colonização pacífica. É isso que eu quero. É isso que eu quero, tá? É isso que eu quero. Mesma coisa aqui. Perfeito. Esse cara aqui, eles nos aceitam bem mais, ó. Eles são neutros contra a gente e tal. Agora esse cara aqui nos odeia. Eu não tenho embaixador ainda pra conseguir colocar ali, né? Porque é uma porcaria. Mas é que tá bom. Será que eu consigo mandar uma grana pra eles? Vamos ver. Eu quero mandar um gift. Nossa, é muito dinheiro. Vou mandar um small gift, por enquanto. Ok. Tá bom. Eles ainda nos odeiam. Basicamente, eles ainda nos odeiam. Não fez tanta diferença, não, galera. Eles olhem esse. Beleza, ok. Vamos ver aqui. Você está explorando esse planeta. Tomara que a gente ache boas coisas aí. Galera, eu troquei a música do jogo, tá? Uma das críticas que eu tenho ao jogo aqui, Eu realmente não gostei muito da música do jogo. Beleza. Como é que tá nossas naves de construção? Você tá sem ter o que fazer. Aqui tem silicone, tá? Silicone é extremamente útil, pra ser muito sincero. O problema é que aqui só tem silicone a 78%. Mas talvez a gente pegue simplesmente porque a gente não tem outra fonte, por enquanto, né? Deixa eu ver aqui. Aqui eu tenho ossália, que também nós não temos fonte. Nós não temos, tá vendo? Ah, galera. As duas coisas são bem úteis, na real. As duas coisas são bem úteis, na real. E ainda tem isso aqui, que também é uma fonte de Emerus Crystal. E uma fonte de... Polímero a gente já tem, né? Estou quase certeza que polímero a gente já tá pegando em algum lugar. Mas Emerus Crystal a gente não tem. Vamos pegar... Vamos fazer estações de geração em todos esses lugares, vai. Tá tudo dentro do nosso sistema mesmo, enfim, né? Por mais que a gente pague ali a manutenção das estações de mineração, eventualmente eu acho que vai valer a pena. Esse cara aqui ainda tá construindo um negócio. Uau! Isso aqui tá em 50% ainda de construção. Reator tá offline. Tá. Vamos ver se ele vai construir aqui, ativar esse reator. Provavelmente a gente vai gastar muito recurso nessa construção aqui, ó. Isso aqui é uma nave de mineração, na real. A nossa nave de construção. Isso aqui é o Prospector. Isso aqui ele tá minerando, ele tá minerando isso aqui. É Mebinar, basicamente. Opa! O que é isso? Uh! Pera. Que pena, não dá 100% também. Mas aqui tem Tiderels, que é um gás, tá? É um gás ok. É razoavelmente normal achar ele. É um recurso estratégico. Mas aqui tem Cassote e tem Decarion Ale. Tá vendo? Ah, e isso é um recurso de luxo, né? Então, no caso desse planeta aqui, o que que faz ele ser interessante de você colocar uma estação de mineração? Porque você pega dois recursos de luxo numa porrada só, né? Não é em grande escala, né? Somente ali, sei lá, tem 80% de recursos aqui, mais ou menos. Mas ainda vale a pena, por conta disso. Então, isso aqui é um bom lugar pra gente construir uma estação de mineração. Impossível, né? Deixa esses caras terminarem de construir as estações deles aí. Ele veio em uma card a pegar as coisas que tem que pegar, né? Ele vai carregar os recursos, né? Pegou todos os recursos que ele precisa pra construir a estação. E agora ele vai fazer o jump pra ir fazer a estação do outro lado. Tá vendo? Então tem tudo isso. Ah, Cass, você poderia fazer outra nave de construção e acelerar esse processo? Cara, na verdade, eu acho que a gente até deveria fazer isso, pra ser muito sincero. Isso que a gente descobriu aqui. Uou! Tá bom. Aqui sim, esse sim é um ótimo planeta. Um planeta bem insano da gente minerar. Tá? Cara, eu vou fazer... Vamos fazer outra nave. Vamos fazer. Não manage troops. Não, não, não. Eu quero build aqui e eu quero construir uma nave de construção. Thank you very much. Vamos pagar por essa nave de construção, hein? Olha, nosso custo mensal já tá bem caro, tá vendo? Conforme você vai fazendo estações, galera, o custo vai subindo. Por isso que é bem interessante você tentar minimizar esse custo de estações, coisas desse tipo, no início. Porque senão depois fica bem complicado de você tentar fazer qualquer outra coisa. A gente tá expandindo as naves aqui. Depois a gente tem que fazer o módulo de transporte de passageiros, né? A gente já comentou sobre isso. Mas por enquanto tá ok, galera. Poderia ser pior aqui, nossa. Tá bom. Você tá sentindo o que fazer? Manual, por favor. Você tá sendo construído ainda. Por isso que você não tem o que fazer. Então, perfeito. Eu quero que você venha aqui e construa uma estação de geração. Hello there! Let's go! Salvo engano, eu estou fazendo uma aqui, né? Aqui eu tenho Emerus Crystal, etc. E do outro lado eu também tenho Ossali, etc. O que me faz não precisar fazer aqui, por exemplo. O que foi? O que? O que? Descobrir EF e o que seja. Ah, 100% Cúprica. Uau! Tá bom. 100% Cúprica e Mebinar. Tá ok. Vamos continuar explorando essas estações aqui, né, galera? Essa... Esse cunturão aqui de asteroides. Beleza. Ah, você ainda tá no Spaceport. A gente ainda tá construindo. Já tá em 72%. Cara, tem que dar muita coisa boa aqui. Porque isso aqui... Olha o tempo que tá demorando pra refazer isso aqui, galera. Uau! Muito tempo. Essa nave aqui de construção tá parada. Salvo engano, tinha outro lugar que a gente queria construir alguma coisa. Ah, era na... Era aqui. Era aqui. Era aqui. Era construí aqui. Build Mine Station. Por favor. Thank you very much. Ali são os recursos de luz e tudo mais. Definitivamente vale a pena. Beleza. Esse verdinho aqui eu acho que é um sinal que significa simplesmente que essa população tá feliz. Não que eles são... Eles estão felizes com a gente. Sinceramente, acho que é isso. Na verdade, como a gente viu, os boscaras, eles não são tão felizes assim com a gente. Na verdade, tá decrescendo, inclusive, nossa... Nossa diplomacinha. Cara, deixa automático aí, vai. Deixa automático aí. Talvez eles façam melhor. Porque, por enquanto, a gente tá decrescendo nossa... Nossa relação, que não é o ideal. Eu, sinceramente, não sei se a gente vai conseguir colonizar esses caras pacificamente, não. Eu acho que esse lugar ali é um lugar que a gente vai ter que conquistar, galera. Sendo muito, muito, muito sincero. Vamos olhar nossa economia? Economia, nesse momento, tá em 74 mil do setor privado. Uau. Tá produzindo bastante dinheiro, né? 75 mil ali anuais. Muito legal. Tem esse planeta aqui que a gente quer colonizar. Mas, pra isso, eu preciso do modo de colonização. Inclusive, uma das coisas depois que a gente fizer isso aqui, poderia ser o módulo de colonização. Deixa eu até olhar aqui. Exploração e colonização. Cadê? Exploração e colonização. Cadê? Ok. Então, o módulo base de colonização é esse, certo? Vamos pagar por ele. Pay cost. O C custa 150. Uau. Muita coisa. Basicamente igual a esse. Tá, a gente coloniza depois. Sabe por quê, galera? Colonizar custa muito dinheiro. É bem caro colonizar, tá? Colonizar, a gente tem que bancar, basicamente, a nossa colônia no início, né? A gente tem que investir dinheiro nela, pra que, eventualmente, ela dê dinheiro pra gente. Então, tem tudo isso. Você tá parado aqui. Tem mais alguma estação de mineração que a gente quer fazer? A gente fez aqui, né? Ok. Mais alguma, galera? Sinceramente, acho que não. Aqui tem um cinturão, né? De asteroides. E o restante tá tranquilo. Acho que você pode voltar pra casa, pra ser muito sincero. Vá fazer o refoo e tudo mais. Todas as outras estações, a gente já criou uma ali. Aqui. Uma aqui. Uma aqui. Aqui a gente tá fazendo o spaceport. Aqui a gente tá medirando o gás. E aqui também. Basicamente é isso. E aqui, salvo engano, a gente continua explorando os diversos asteroides aqui, né? Ok. Galera, então, realmente, agora, o que que tá faltando? A gente precisa começar a saltar mais veloz no espaço, né? Pra gente conseguir chegar nos outros lugares e conseguir começar a explorar mais outros sistemas e tudo mais. Galera, isso aqui tá em 93% ainda. Uau! Demora muito isso aqui. Ele tem 3 hangares, 1 sensor, 6 defesas, 8 armas. Bem interessante. Vamos ver o que que vai dar aqui, né, galera? Tomara que a gente faça um bom sávide aqui. Então, naves civis expandidas, finalmente. Ok. Beleza. Só que agora a gente tem que fazer o sistema de transporte, né? A gente tem que pegar o módulo de transporte. Senão a gente não consegue fazer as novas naves, né? Não adianta nada. E provavelmente a gente vai ter que fazer o módulo de tanque também. Porque a gente sabe fazer a nave tanqueira, né? A nave ali de combustível. Mas não necessariamente a gente consegue fazer... Construir o módulo de tanque. Você tá aqui nesse lugar. Você é uma nave de construção. O que que você tá fazendo aqui? Infelizmente a gente não consegue construir nada aqui. Os caras não são felizes com a gente. Então volta pra casa e vá recarregar, vai. Ok. Ok, ok. Deixa eu pegar nesse silicone. Cara, eu não tenho... Hum... Talvez eu tenha que construir isso aqui, galera. Porque isso aqui é um dos recursos que a gente tem acesso. Peraí. Corta. Olha só. Silicon, Mabinar e Kuprika. Tá vendo? Kuprika a gente tem bastante, mas Silicon não tá acabando. Mabinar também tem um pouquinho só. Seria interessante achar um lugar de Mabinar. Mas Silicon... Cara, Kuprika é muito, muito, muito caro. Mine Location. Tem algum lugar de Kuprika? Vamos ver. Kuprika. Aparentemente não. Ok. Ah... E de Mabinar. Vamos ver. Todos recursos. Mabinar. Aparentemente eu não consigo clicar. Vou ter que passar assim. Mabinar. O que aconteceu? Research Breakthrough. Fizemos um Breakthrough na pesquisa. Avançamos muito, né? Ah... No sistema de transporte, ok? Iniciou um crash no programa de pesquisa. Tá bom. É a vida. Ah... O que aconteceu? Ah... Apareceu um novo cientista. Legal. Cara, eu não tenho... Eu tenho Kuprika e eu tenho Mabinar aqui. Nesse lugar. Pera, eu não tô achando. Production Shortage. What? Tá. Todos esses lugares aqui renderiam Mabinar. É isso. Eu queria saber a quantidade. Ou não, jogo? Não trave. Não. Ok, galera. O jogo tinha dado uma travadinha aqui, mas... Voltamos, né? Infelizmente tá acontecendo alguns crashes, sim. Lembrando que o jogo tá em... Assim... Na verdade ele tá em Early Access, né? Eu tô com a versão completamente beta do jogo aqui ainda. O jogo ainda não foi lançado, tá, galera? Ah... Beleza. Vamos dar uma olhada aqui rapidinho? Eu já nem me lembro o que a gente tava fazendo. Mas vamos lá. Salvo engano... Você é a minha Construção Chip. Eu consigo... Não. Eu consigo construir. A gente simplesmente refez e ganhou breakthrough no negócio. Basicamente é assim que funciona. Tá bom. Então... Esse Space Port fica aqui. Eu consigo povoar esse Space Port, será? Vamos olhar os detalhes dele. Vamos ver se ele tem alguma coisa aqui muito avançada, ó. Medium Starfighter Base. Isso aqui são coisas que a gente não tem. Tassadas Shields. São coisas que a gente não tem, tá vendo? Isso aqui é o Shockwave, né? São algumas armas aqui que a gente não tem. Enfim, tem algumas tranqueiras aqui. O que a gente tem? O que a gente tem? Ok. Eu acho que tem. O Research Lab normal. Eu acho que é isso. Tem várias coisas aqui destruídas e tudo mais. Seria maravilhoso... Realmente seria maravilhoso se a gente conseguisse fazer Savage disso. Será que consegue, galera? Eu tô tentando achar alguma opção aqui pra fazer isso, mas eu não tô achando. Ah, aqui. Ah, agora eu tenho que clicar aqui. Reparar e investigar. Perfeito, ok. Tá. E uma vez que eu clique aqui, o que que acontece? Só isso? I don't know. Isso aqui ainda é uma mecânica nova pra mim, galera, tá? Ainda tá tentando descobrir aqui o que que vai acontecer. Deixa eu ver se alguma nave construtora começou a fazer alguma coisa. Não. Nada. Talvez uma nave exploradora? Tá explorando o sistema? Tá explorando o sistema. Deixa eu ver se eu clicasse com o botão direito aqui. Não faria nada também. I don't know. Mínima ideia, galera. Mínima ideia. Onde você tá? Você tá parada nesse sistema aqui. Tá bom. Vá pra casa. E você? Você tá parada nesse lugar aqui. Você acabou de fazer aqui. Beleza. Venha construir eventualmente essa mining station aqui. Por quê, galera? Essa mining station aqui vai ser a nossa única fonte de silicone, né? Eu já tinha comentado isso com você, então... Vale a pena construir ali, sim. Só que agora... A parte do... Essa parte da nave abandonada... Eu não tenho a mínima ideia. Eu não tenho a mínima ideia. Em teoria... Tá ativo pra gente explorar isso aqui, né? Em teoria. Agora, qual nave que vai fazer isso exatamente? Eu não tenho a mínima ideia. Porque as ordens não estão indo, enfim, né? Vamos ver, galera. Vamos ver. Qualquer coisa, depois eu vou dar uma olhada aqui na Galactopedia. Ver como que a gente faz esse processo da forma mais correta. Mas, beleza. O que a gente tá esperando? É... Sistema de transporte. Nós, de fato, não achamos um resort. Falando nisso, galera. Vamos fazer o design aqui rapidinho. Eu quero adicionar um novo design. Na verdade... Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Não. De fato, não tenho. Ok. Vou adicionar um novo design. Eu quero... De um resort station. Eu quero... Vamos gerar isso aqui automaticamente. Girou? Não girou. Não girou. Cara... What the fuck? Resort station. Cadê? Resort base, na verdade. Resort station. Perfeito. Vamos adicionar isso aqui, galera. Rapidinho. Crew. Não. Escargo bay. Command center. Crew. A gente vai precisar até de mais. Vamos ver. Talvez vai precisar de mais. Duas células de combustível. Tá ok. Reator espacial. Módulo de... De survey. Não precisa. Docking bay. É interessante. Pelo menos... Pode colocar as duas ali. Tudo bem. Doca. Lembrando que é o lugar onde as naves vão conseguir aclopar com a nossa. Fuel transfer não precisa. Skip drive também não precisa. Mine engine também não precisa. Cara, cadê? Recreation capability e passenger capability. Ah, então o módulo de passageiro também é pra criar essa nave. Tá bom. E o módulo de recriação por algum motivo não tá aqui. Mesmo a gente tendo pesquisado. O transport system tá aqui, só que falta, galera. Foi bom ter olhado isso aqui, hein. Falta isso aqui, ó. Basic crew system. Certo? Não, aliás, isso aqui. Cadê ou é isso? Crew system... Aqui. Recreation system, na verdade. Falta isso aqui. Bom, depois disso, a gente ainda tem que pesquisar isso. Meu Deus do céu, muita coisa. Enquanto isso, nosso warp tá lá atrás. Eu não sei se isso aqui é a melhor decisão. Talvez fazer esse resort não esteja valendo a pena, galera. A gente deveria estar explorando outras galáxias, coisas desse tipo. Sinceramente falando, tá? Sinceramente falando, não foi uma boa ideia. E principalmente porque nós não encontramos nenhum lugar aqui que, de fato, vá valer a pena construir o resort. Nós não temos um ponto aqui onde vai melhorar a nossa vista, né. Como é que tá? Diplomacia. Menos 19, ok. Tá ficando menos mal com a gente. Legal. Esse cara aqui tá neutro. Ok. Por enquanto é isso, né. Por enquanto é isso. Vamos melhorar na relação com eles aqui. Assim que a gente... Ele permitir, pelo menos, que a gente o inere lá na estação dele. Eu já vou estar feliz. Vamos ver o que ele traz aí pra gente. Por enquanto eu não quero ser inimigo dele, não. Por enquanto eu estou sossegado. Deixa eu ver uma outra coisa aqui. Basic colonization lá embaixo, né. Perfeito, ok. Eu queria ver só quando que a gente iria colonizar mesmo, galera. Ah, pesquisa, pesquisa, pesquisa. Preciso muito de pesquisa. Talvez eu devesse... A gente tá com um growth bacana. Deixa eu olhar uma coisa. Nosso growth nesse momento, ele tá em 3.6%. Tá vendo? Se eu mudar isso aqui pra 75%, por exemplo. Vamos mudar isso aqui pra 75%. Esse growth de 3.6% vai cair pra quanto? Vou olhar daqui a pouco. Vejo o transporte system. Beleza. Então as nossas naves de transporte agora realmente já podem ser criadas. A gente vai ficar de olho aqui, tá, galera. 3.6%. Mas o fato é, eu quero... Eu quero... É, tá correto. Eu quero fundar mais um pouquinho a pesquisa. Tá fazendo... Tá. Eu tenho dinheiro disponível, mas não tô usando. Por quê? Potencial é 70%, aqui é 49%. Eu tenho essa estação aqui construída. Estou pensando seriamente em fazer a outra estação aqui, porque aqui a gente tem o bônus de mais 19 industrial research. Vamos fazer isso, galera. Vamos pegar aqui, vamos... Na construção, tipo, o problema é que isso é bem caro. Mas vamos lá. Vamos fazer isso. Vamos testar aqui. Vamos construir aqui uma research station. Exatamente. Eu quero uma research station nesse lugar aqui pra aproveitar aquele bônus. Vamos ver se a gente ganha esse bônus ali, galera. No geral, né, em Distant Worlds Universe, não vale a pena você sair espalhando estações de pesquisa assim, porque é muito caro, galera. Muito, muito, muito caro, tá. Mas vamos dar uma testada aqui. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa melhor. E aqui, nessa parte, isso aqui tá pra explorar desde então, só que ninguém vai explorar. Eu, sinceramente, não sei o que vai explorar aqui. Eu tenho que dar uma olhada depois como que funciona esse mecanismo aqui de exploração de spaceports, né? Depois a gente olha na Galactopedia. Galera, vamos fazer o seguinte? Eu vou encerrar esse episódio. Já deu 30 minutos, mas antes de encerrar, eu tenho uma novidade pra vocês. Saca só. Galera, eu não sei se muitos de vocês sabiam, né? Mas a loja, o canal, ele tem uma loja virtual, onde eu disponibilizo vários produtos pra vocês. Produtos de qualidade. Eu tenho algumas parcerias com a Red Dragon, com o pessoal do Capital Slab. E eu consigo trazer vários produtos pra vocês. Deixa eu mostrar aqui. Então, essa aqui é a loja virtual do canal. O link tá aqui na descrição, mas planetoaca.com, tá? Esse site aqui é meu. Essa loja virtual é minha. Então, tudo que você comprar aqui vai sair da minha mão. Eu que vou enviar pra você, tranquilo. Tá bom? Tem vários produtos lá. Deem uma olhada, que eu acho que vai ser legal. E por causa da minha parceria com o pessoal do Capital Slab, é o único lugar que você consegue comprar Capital Slab usando meios nacionais. Mas o fato é, um modo de eu tentar retribuir aqui um pouquinho o carinho que vocês têm aqui com o canal, com o conteúdo que eu crio e com o apoio que vocês me dão, eu vou disponibilizar aqui, pra quem tá acompanhando essa série, pra quem assistiu esse episódio até agora, né? Até esse momento aqui. Eu vou deixar um cupomzinho de desconto pra vocês, DW2, tá? Você vai conseguir um desconto bem interessante em todos os itens lá do Planetoaca. O único item que eu não posso dar desconto, de fato, é o Capital Slab. Mas tudo o restante aqui eu consigo dar desconto. Então, DW2 é o cupom de desconto que você pode utilizar pra melhorar os preços lá, pra conseguir comprar os produtos lá da loja virtual. Lembrando, se você é sub do canal, se você é membro aqui do canal do YouTube, se você é sub lá no Twitch ou se você é padrinho do canal, dá uma conversada comigo antes de você comprar, que o preço pra você é mais especial ainda. Tá bom? É isso. Bom, galera, então eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por terem me assistido. Não esqueça de deixar aquele like. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Espero que tenha gostado. Se inscreva, ative o sininho por dentro de todo o conteúdo aqui. Eu pretendo trazer, sim, mais episódios de Distant Worlds 2. Tem muita coisa ainda pra se descobrir dentro desse jogo. Muita coisa pra explorar. Muita coisa que a gente ainda não fez. E eu estou longe de ser um especialista nesse jogo. Distant Worlds Universal até que me virava bem. Agora esse aqui tá um pouquinho mais travado, tá bom? Mas eu pra vocês ter vocês comigo. Aquele abraço do Acre e até mais. Tchau, tchau.